Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada, hoje dando aqui boas notícias a respeito do Fortnite Battle Royale, ok? E bom, a primeira notícia é sobre o balanceamento de armas e construções. A Epic Games nerfou as submetralhadoras algumas semanas atrás, no lançamento próximo ao lançamento da P90, que ela entrou muito forte no jogo, acabaram nerfando ela e a outra submetralhadora, que era recente também. E ontem eles publicaram, no site oficial da Epic Games, um novo balanceamento nessas submetralhadoras, ou seja, acabaram nerfando novamente as submetralhadoras. Então, aquilo é a notícia completa para vocês que a equipe da Epic publicou no site deles, certo? Então vamos lá. Olá pessoal, vimos várias conversas sobre as submetralhadoras, mudanças nos materiais de construção e interação entre armas e estruturas em geral. Concordamos que as armas devem ter um propósito exclusivo, e que construir deve ser tão gratificante quanto exibir suas habilidades táticas no calor da batalha. Seu feedback aliado a testes internos provou que mudanças anteriores nessas áreas não estavam atingindo os objetivos que almejamos. As novas mudanças tem como objetivo criar vantagens e desvantagens entre as submetralhadoras, espingardas e estruturas em combates a curta distância. Mudanças na construção. Aumentamos os valores iniciais da vida da parede com base no tipo de material. A vantagem de cada material deve ser mais intuitiva ao escolher qual usar. Então eles aumentaram os pontos de vida inicial das paredes, somente das paredes, ok? Aumentamos os PVs, que são os pontos de vida iniciais da parede de madeira de 80 para 90. Aumentamos os PVs iniciais da parede de pedra de 80 para 100. E as paredes de metal de 80 para 110. Então na hora que você já construir uma parede instantaneamente, ela já começa com 90 pontos de vida se for de madeira, 100 se for de pedra e 110 se for de metal. Agora vindo aqui para as mudanças nas submetralhadoras. Reduzimos a eficácia das submetralhadoras. Elas devem ser boas contra estruturas, mas não devem ser consistentemente a melhor opção em várias situações. Essa MG compacta, que é a famosa P90. Reduzimos o dano de 22 e 21, que seria a lendária e a épica, para 21 e 20. Só diminuir um ponto de dano para cada raridade. Reduzimos o tamanho do pente de 50 para 40. Essa foi uma mudança bem significativa, porque a P90 é uma arma que você acaba rápido o pente dela, tá ligado? Porque você atira muito rápido. Então diminuir de 50 para 40, a quantidade, o tamanho do pente na verdade, realmente tem uma grande mudança. E a metralhadora de tambor. Reduzimos o alcance da redução de dano de 80% para 70% a 3.500 unidades. Reduzimos o alcance da redução de dano de 65% para 55% a 5.000 mais unidades. Adicionamos redução de dano ambiental correspondente à redução de dano de jogador. Diminuímos a precisão do pulo em 5%. Diminuímos a precisão da mira em 10%. Reduzimos a taxa de geração de baús e saques de chão em 40%. Então, no geral, deram umas nerfadas aí nas submetralhadoras novamente. A SMG Compacta, que é a P90, e a metralhadora de tambor, a famosa Thompson, né? E no final eles falaram o seguinte, vamos ficar de olho nessas mudanças e continuaremos fazendo ajustes ao longo do tempo. Nos diga o que achou das mudanças. Lembrando, mano, que o feedback da comunidade é muito importante, tá ligado? Para a Epic acabar ajustando essas paradas aí no jogo. Estou ligado que muita gente acaba reclamando de certa arma, né? Uma quantidade absurda, obviamente, tem que ter, né? Para a Epic tomar alguma atitude e ir lá realmente mudar no jogo. É claro que nem tudo que os players querem a Epic vai acabar colocando no jogo, né? Senão, não tem cabimento. Muitas pessoas pedem coisas assim que não fazem sentido. Ou até mesmo pedem a retirada de armas assim que não tem propósito, tá ligado? Tipo, existe diferença entre chorar por uma arma e saber que a arma está pelona. Ou saber que ela está muito forte comparada com o que ela devia ser, sabe? Por isso que eles colocaram no início. Que as mudanças anteriores que eles fizeram nas áreas não estavam atingindo os objetivos que eles almejavam. Então, realmente, acho que as SMGs, mano, estão, tipo, fortinhas, mas não é aquela coisa que é absurda, tá ligado? Porque todo mundo está usando SMG hoje em dia por causa que não existe mais você usar duas doze, né? Antigamente tinha como você usar duas doze. Hoje em dia não tem mais por que você usar duas doze, já que tem aquele tempo de você dar o tiro, né? Então, por isso que o pessoal usa muito submetralhadoras. Mas é claro que a P90, a mudança do paint de 50 para 40, foi bem significativa. E eu acho que vai fazer até alguma diferença para o pessoal acabar escolhendo ela ou não, até pegando uma sniper ou qualquer outra arma, né? E a segunda notícia de hoje, gurizada, é que um leaker, né? Um vazador de notícias aí do Fortnite, o Fortnite Leaks, ele publicou uma teoria, né? Que ele acredita muito que irá acontecer aí no futuro e breve aí do Fortnite Bad Royale. É que é o seguinte, para quem não sabe, teve o concurso aí do Fortnite Blockbuster, que na verdade é o concurso que você fazia um mini filme, né? Aí no replay do Fortnite. Esse concurso já acabou, ele começou em julho, no comecinho de julho, e já terminou faz bom tempo. Só que o vencedor do concurso, o primeiro colocado, ainda não foi divulgado. Na verdade, todas as colocações ainda não foram divulgadas. Mas o primeiro colocado, manos, terá uma grande premiação. Além dos V-Bugs, né? Ele vai ganhar 25 mil V-Bugs. Ele também vai ter o seu filme exibido nas bobinas traiçoeiras, título do filme exibido na Marquise e um pôster do filme exibido no jogo. Uma coisa que é bom destacar é que está escrito o filme exibido nas bobinas traiçoeiras. Já falo disso mais pra frente. Eles colocaram o seguinte ali no post oficial aí do hashtag Fortnite Blockbuster. Atualização 25 de julho de 2018. Estamos fazendo uma maratona de filmes na Epic, e o vencedor do concurso hashtag Fortnite Blockbuster ainda está sob avaliação. Precisamos de um pouco mais de tempo para analisar todas as inscrições e tomar uma decisão final. Os vencedores serão anunciados na semana de 20 de agosto com o lançamento do patch da versão 5.3.0. Então daqui 10 dias aí, mais ou menos, terá a divulgação dos vencedores do concurso. E junto com os vencedores também, terá o lançamento do patch 5.3. E como eu falei, o vencedor do concurso terá o seu filme exibido nas bobinas traiçoeiras. E se vocês pararem pra pensar, o único lugar que realmente foi bem atualizado, bem modificado nessa quinta temporada do jogo, foi bobinas traiçoeiras. Torres Tortas nessa semana teve sim uma mudança naquele prédio que está em construção. Ele deu uma mudadinha, né? Mas não foi grande coisa. Também tem aqueles caminhões próximos lá da cratera em Poeirada. Mas de resto, mano, quase não teve mudanças aí no mapa do jogo. A não ser, como eu falei, em bobinas traiçoeiras. Foi o único lugar que realmente dá pra dizer. Esse lugar mudou bastante. Porque ele foi realmente todo modificado. Foi todo consertado, digamos assim, nessa quinta temporada. Os carros que estão assistindo o filme lá, o suposto filme, estão todos já arrumadinhos, enfileirados, né? E a tela de cinema lá de bobinas também foi consertada. Indicando que poderá passar alguma coisa lá no jogo. E a teoria do Fortnite Leaks é que terá um evento ao vivo. Assim como foi o lançamento do Foguete próximo aí do dia 20 de agosto. Onde passará esse filme, né? Do vencedor aí do concurso, ao vivo. Tipo, em uma data, em um dia específico, num horário específico aí. Pra todo mundo poder assistir. E além disso, a tela de carregamento da sexta semana já foi vazada. E essa aí que vocês estão vendo na tela agora. Que nada mais é do que as skins do jogo, os personagens, né? Sentados naqueles carrinhos de bobina assistindo um filme, né? Ali não tem filme nenhum. Mas talvez indicando que poderá ter um evento ao vivo do vencedor do concurso Fortnite Blockbuster. E o mais engraçado é que essa tela de carregamento vazada da semana 6. Será lançada semana que vem, na quinta que vem, dia 16. E é bem próximo do dia 20 de agosto, né? Que é os dias aí que a Epic vai anunciar os vencedores do concurso Blockbuster. Aí eles vão anunciar o vencedor. Aí já vai ter uma atualização no jogo. E também tem a tela de carregamento, onde tem os personagens assistindo um filme. Tá tudo meio, sabe? Meio estranho, assim, né? Tá meio zoado essa coisa aí. Tem o pessoal discutindo a respeito disso. Não se sabe ainda, né? Se isso vai acontecer, obviamente, é só uma teoria. Mas realmente está se encaixando as coisas. Porque o vencedor do filme está escrito lá. Que terá o seu filme exibido nas bobinas traiçoeiras. Mas vai ser só, tipo, o pôster do filme, assim, lá em bobinas. Vai ter o filme sendo exibido, tipo, toda partida que você vai lá vai ter o filme sendo exibido. Ou será que realmente terá um evento ao vivo? Aí já não sabemos, né? Mas realmente é de se pensar. Porque, como eu falei, o único lugar atualizado nessa quinta temporada foi Bobina, sabe? E justamente por causa desse evento do Blockbuster. Tenho quase certeza que é por causa disso. Mas, enfim, comente aí embaixo se você acredita aí nessa teoria. De que vai ter outro evento ao vivo no jogo em breve, aí próximo aí do dia 20 de agosto, né? Mostrando o novo filme, né? O vencedor do concurso, na verdade, do Blockbuster lá em bobinas traiçoeiras. E eu, tipo, tenho minhas dúvidas ainda. Eu não vou falar que, tipo, eu tô aqui em cima do muro, tá ligado? Tô mais ou menos 60% acho que vai acontecer, mas 40% não. Porque já teve um evento ao vivo que eu falei aqui no canal que poderia ter acontecido e não aconteceu. Tudo isso é teoria, tá? Não é pra vocês acharem que isso aqui é confirmado. Não. É só teoria, mas são coisas que às vezes acontecem, às vezes não acontecem, né? Tem esse tipo de dúvida ainda. Mas que teremos um evento ao vivo no futuro do jogo é quase certo, né? Porque o lançamento do Foguete foi um sucesso, tipo, gigantesco. Todo mundo gostou. Foi uma coisa totalmente inovadora e todo mundo tá esperando um novo evento ao vivo. Talvez não tão pica quanto foi o lançamento do Foguete, né? Porque foi muito da hora. Vamos combinar. E se fosse um filme ao vivo, também não seria ruim, tá ligado? Seria uma coisa bem inovadora também. O pessoal indo lá assistindo. Claro que o pessoal ia acabar se matando. Mas eu acho que a comunidade, né? Ia acabar, tipo, sendo amigável nesses momentos aí de evento ao vivo, né? Teve muita gente que trollou nessas horas. Mas tomara que isso não aconteça novamente. Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. E comente aí embaixo, como eu falei, se você acredita ou não na teoria. Ou se você gostou aí dessas mudanças nas construções e nas submetralhadoras. E mande pra aquele seu amigo aí pra ele ficar sabendo dessas novidades aí do Fortnite Battle Royale. Se ele usa muito a SMG. E se ele participou do concurso Blockbuster, né? Vai saber se ele ganha esse concurso. E o filme dele é exibido no jogo lá na telinha de bobinas traiçoeiras. Será massa, né? Será massa um brasileiro aí representando nós dentro do joguinho. Mas enfim, é isso galera. Valeu, falou, aquele abraço. E eu fui!